Aqui é a Alta Elétrica Sousa, aqui é de um primo meu, ele que é o dono aqui da elétrica, são dois primos que trabalham aqui né, então já facilita aí o trabalho pra gente. Quem tiver precisando aí de um eletricista aí, pra carro, pra autos, tá aí, esse é o Júnior, é Júnior né, Júnior, Júnior e Júnior. Júnior, 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 Júnior. Pessoal, nós vamos fazer um, uma instalação aqui de um sensor, pra colocar um relógio de temperatura lá no painel, então a gente está tirando aqui, uns dois canos, que inclusive já vem ali da válvula termostática, termostática. E nós vamos ali num torneiro fazer uma adaptação. Eu vou, assim que tirar aqui, eu vou mostrando os passos pra vocês, de como a gente vai fazer. Estou fazendo isso, aproveitando que vai trocar a água do radiador ali, colocar o fluido, então já é a hora, essa é a hora de fazer esse serviço. Bom pessoal, essa é a peça que a gente tirou de lá, ela é ferro, e aqui a gente vai fazer uma adaptação, pra colocar o sensor, a gente vai num torneiro ali, ele vai fazer um furo aqui, colocar uma porca, e a gente vai vir com o sensor por cima. Olha aí, combinados, como é que ficou o painel, até parece que é original. Acabei de adaptar ali, atrás, como é que está. O furo aí é 52 milímetros, viu? Então, aí, painelzinho de temperatura. Vamos instalar agora, e vamos ver se o bicho vai funcionar. Você não prova entrar na rádio, não, tia, não passa, vocês não trouxeram o suporte aqui? Eu vou fazer, não, eu queria ensinar a fazer tudo. Agora, a função está instalada, tem que pegar a cola, foca a garrafa. Aqui está fazendo a ligação do fio, já está instalado aqui o cano, aquele que foi adaptado com o sensor. E agora, está passando um fio, para ligar a tela no relógio de temperatura. Vou mostrar pra vocês, como é que ficou. O sensor está aqui, ó, está adaptado aqui. Vai estar passando o fio. Aqui está o fio, passando por aqui, vai acompanhando. Sai aqui no pedal. Qual a fazer o medo nesse sentido? Soldado pode. Parece de soldado. Dá o medo. E aí? Tivemos que passar o fio por aqui, porque por ali ele saiu em outro lugar. Saiu no banco. É. Saiu lá no banco. Mas aqui na frente ele vai sair ali no reservatório de água ali. Ah, o fio saiu aqui. Próximo ali é o reservatório de água. E aí vai ser ligado aqui no painel. Aí. Assim. Olha só, combinados. Como ficou chique aí o painel. Até parece que é original, né? O reloginho lá, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Adaptado ali na Kombi. Daqui a pouquinho a gente vai ligar ali. Esperando o mecânico, porque ele trocou óleo ali e tal. Trocou água. Então estou esperando para ver se já pode ligar. Aí a gente vai fazer o teste. Sorveteinho, ó. Aqui é um sorvete aí. É elétrica Souza. É meu primo. Como eu falei para vocês anterior, né? Eu já estive lá fazendo a filmagem lá, gravando. Ele foi que arrumou ontem para mim o farol. Estava arrumando algumas coisinhas lá. A porta. Você trouxe a câmera de ré? Trouxe. Vai estar lá para mim também a câmera de ré. Um monte de coisa. Camarada faz tudo. Se você quiser arrumar até celular, pode trazer aqui que ele arruma. Pode, porque ele arruma também. Não faz tudo. É multiuso. Ele agora está com um fuscão. Daqui a pouco eu vou mostrar o fuscão para vocês. Está lá mexendo nele. Fazendo do zero. Para quem ama aí o fusca. Daqui a pouco está zerado. Olha pessoal. O fuscão do meu primo é um 77 ou 78. Alguma coisa assim. Não me lembro. Motor 1.3 L. O bicho vai reformar ele. Vai ficar zeradão. Aê. Já vai trocar assoalho. Olha aí o motorzão. Está arrumando aqui. E eu segurando aqui a sequência rote. É assim que bate para o penado. Olha aí. Então ali está marcando a temperatura. Ela deu uma diferença na leitura normal da Kombi. Deu uma diferença aí de quase 10 graus. Mas. Só de ter o reloginho ali já ajuda bastante. A gente já fica mais sossegado. Mais tranquilo. Você dirige mais. Mais tranquilo mesmo. Não tem outra palavra. Mais tranquilo. Mas achei que ficou legal. O reloginho aqui ficou parecendo o original. Original. Quem fala original. Quem não assistiu aí. Assiste os vídeos lá do Graxar lá. Original. Pois é pessoal. Então. Quem acha que é difícil. Mexer com Kombi. Parte mecânica. Eu não digo parte mecânica assim. De motor. Mas. Essas partes assim. A gente consegue. A gente mesmo consegue fazer. Eu não sabia fazer nada. Nada. Nunca mexi em Kombi. Mas a gente fez a instalação aí. Do reloginho da temperatura. Se eu posso. Vocês também podem. Então. Vamos lá. Então. Não se esqueça aí. De dar aquele like. Se tiver gostado do vídeo. Compartilha aí com um amigo. E quem não é inscrito no canal. Se inscrevam também. Valeu. Ah. Siga a nossa rota. E quem não é inscrito no canal. E aí